Mais de 100 mil pessoas procuraram em 2021 tratamento no SUS para deixar de fumar. Isso representa um aumento de 35% em comparação com o ano passado. No Brasil, o percentual de fumantes com 18 anos ou mais é de 9,1% da população. Os dados são da Vigitel 2021. Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O objetivo dessa data é alertar as pessoas sobre os riscos do cigarro. Uma realidade que ainda persiste. No Brasil, o hábito de fumar é alto e fácil de ser flagrado nas ruas. Entre os fumantes, uma explicação se repete. Parar com o vício é difícil. Olha, às vezes eu tenho vontade até por conta da saúde, né? Que todos sabemos que prejudica a saúde, sim, não tem jeito, mas é um vício. O cigarro é um caso de doença, não é um caso da pessoa querer ou não querer. É doença. Outra grande preocupação dos especialistas é o cigarro eletrônico, com uso crescente entre os brasileiros, especialmente os mais jovens, apesar da comercialização ser proibida no país. De acordo com um estudo da Universidade Federal de Pelotas e a Organização Global de Saúde Pública, a estimativa é que 20% dos brasileiros entre 18 e 25 anos mantenham o hábito. O produto é composto por combinações de lítio e glicerina, com nicotina e cerca de 16 mil tipos de essências flavorizantes, que acionam áreas de prazer no cérebro humano. O uso do cigarro eletrônico pode levar a doenças respiratórias, doenças cardiovasculares e câncer. E a principal doença, a dependência. Para reforçar ações nacionais voltadas para os danos causados pelo cigarro, foi criado em 1986 o Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado dia 29 de agosto. Os prejuízos causados pelo cigarro são considerados um grave problema de saúde pública. O tabagismo é uma doença crônica, causada pela dependência à nicotina, que é uma droga psicoativa. Então, por mais campanhas que a gente possa vir a fazer, esclarecimentos e conscientização da população, a gente tem uma droga por trás disso tudo. Para os que buscam ajuda, o SUS, Sistema Único de Saúde, tem atendimento especializado. É toda uma sequência que é dada dentro da Unidade Básica de Saúde, onde é oferecido a abordagem cognitiva e comportamental e também é oferecido, se necessário, o apoio medicamentoso, tudo de forma gratuita.